Música Olá povo precioso, tudo bem com vocês? Prazer é sempre algo que invade o meu coração no momento que nós estamos juntos. Bom, eu quero compartilhar com vocês um ponto de registro maravilhoso que aconteceu comigo e que eu acredito que vai ser bem precioso pra nós todos. Ainda na Casa das Camarinhas, no período dos quatro meses que eu fiquei isolado com o pai, sempre lembrando, eu não declaro esse período nem como a chave pra que as coisas aconteçam porque não é assim que funciona, não há mínima necessidade do que essas coisas aconteçam. Até menciono em um dos vídeos que nós gravamos no passado sobre misericórdia eu quero, sacrifício não, tá? Bom, nesse período é claro que eu tive a oportunidade de perguntar inúmeras coisas, coisa que qualquer pessoa faria no meu lugar. Eu perguntei muitas coisas pra Deus, muitas, muitas, muitas. Eu quero que você entenda que até antes de eu começar a me relacionar com o pai eu fazia exegese crítica. Então eu aprendi a me tornar muito crítico textual, mas não crítico da pessoa, de Deus. E como eu tava numa fase onde eu precisava me encontrar com ele, eu precisava me encontrar literalmente com ele, e na realidade foi ao contrário que aconteceu, eu acabei ficando numa estrutura onde ele pôde me encontrar. Eu perguntei muitas coisas pra ele, mas muitas coisas, e uma das coisas que me berraram muito dentro do meu coração e foi também um fator crucial pra que ele pudesse responder, foi a cerca de paternidade. Eu queria muito entender o que era a paternidade, principalmente com tudo aquilo que tava acontecendo comigo, com todas as coisas que o pai tava me explicando naquele momento. Ele começou a se revelar pra mim como pai, ele começou a mostrar o amor dele pra mim como pai, ele começou a me dar acesso à realidade dele, e puxa, é nada melhor do que perguntar isso pra ele na hora, né? E, bom, eu queria muito saber o que tava acontecendo, e o pai começou a me explicar muitas e muitas coisas, inclusive, sobre isso. O pai me disse, Wagner, não existe paternidade entre homens e homens. E eu falei, uau! E aquele sentimento informativo, sabe, explodindo dentro de mim, gerando uma atmosfera muito real dele ali, mas muito real. Assim, quando nós estamos conversando com o pai, povo lido, não tem como, nós não temos certeza absoluta que é ele quem fala com o músico aí, é praticamente impossível disso acontecer. A realidade torna-se mais forte do que a própria imposição da alma. O problema não está depois que as coisas acontecem, o problema está antes. Se eu consigo vencer a insegurança, se eu consigo vencer a dúvida, se eu consigo vencer a inferioridade, a instabilidade e a certeza de que ele não vai falar, depois que isso passa, é mais fácil você conseguir manter e ficar mais tranquilo. Bom, o que é que eu preciso que você guarde dentro do seu coração? Existem inúmeras coisas que têm acontecido conosco hoje, inúmeros conceitos que têm sido formados. Infelizmente, nós temos transferido conceitos direcionais. Nós temos preferido absorver o ensino dos alunos, ao invés de nós absorvermos o ensino do mestre. O centro de todas as coisas é Jesus. Ele é o centro da narrativa. Ele é o centro da mensagem do pai. Ele é o portador da realidade máxima da realidade do pai. Eu não menosprezo o Tiago, não menosprezo o Paulo, não menosprezo nenhuma das pessoas, absolutamente nenhuma, 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 nenhuma. Porém, é de grande importância que nós entendamos que Jesus, ele é a manifestação realística do pai na terra. O que é que eu preciso que vocês guardem com todas as letras? Quando o João fala, no capítulo 1, que Jesus, ele é o verbo, ali está dizendo que ele é a coleção das ideias manifestas de Deus dentro da terra. Ele é o lego de Deus. Ele é o logos de Deus. Ele é, literalmente, essa coleção manifesta dos desejos intrínsecos do coração do pai para conosco. Quando eu estava sentado conversando com o pai na casa, na cama, né, nas camarinhas, o pai me disse essa frase. Eu logo fiquei, assim, espantado, porque já era algo que queimava muito forte dentro de mim acerca dessa realidade. Eu falei, pai, faz sentido demais o que o senhor está dizendo, é claro, como se não fizesse, né? Mas faz sentido demais o que o senhor está dizendo, pai, porque, afinal de contas, não faz sentido o conceito de paternidade anunciado no dia de hoje. Hoje, peço para você ver, eu tenho cinco dedos aqui, perfeito? Nesses cinco dedos, vamos pensar que esse irmão é pai desse irmão. Esse irmão é pai desse irmão. Esse irmão é pai deste e este é pai deste. Então, significa que no ciclo de paternidade que hoje nos é apresentado, sempre nós vamos ter o primeiro a ser pai e o último que vai ter que ser filho, porque ele nunca vai poder ser pai. Agora, o primeiro problema é por que esse nunca vai ser pai e por que esse nunca vai ser filho. Esse é o primeiro processo que me preocupa. O segundo processo que me preocupa muito, que no momento que eu estava conversando com o pai, esses argumentos começaram a fluir dentro do meu interior junto com o dele, é que, se esse nunca vai ser filho e se esse nunca vai ser pai, a pergunta é, a pergunta é, quem é o pai desse? Quem é o pai, afinal de contas, desse? Porque, se existe a paternidade humana, eu gostaria de saber quem vai ser o pai desse. Eu gostaria muito de saber. E se o pai desse aqui é o pai eterno, mesmo o pai de Jesus, a segunda pergunta clássica é, por que, afinal de contas, eu e você também não podemos ter Deus como nosso pai? Esse é o primeiro ponto crucial. Isso tudo na hora que o sentimento informativo estava me invadindo, começou a ser questionado e mencionado naquele momento. Eu falei, pai, puxa, assim, é lindo escutar o que o senhor está dizendo, porque faz todo o sentido do mundo. O pai falou assim, Wagner, o Antigo Testamento não é a sombra, não é a sombra de novo? Eu falei, é. Ele falou, Wagner, Abraão, ele é a sombra daquilo que eu manifestei em Jesus. Abraão veio manifestar o modelo do meu governo, onde existe um único pai, absolutamente um único pai, e uma multidão de filhos como a areia do mar. E eu falei, uau! Eu fiquei assim, extremamente em choque. Extremamente em choque. O que eu preciso guardar no coração, gente? Nos tempos passados, Deus havia nos falado através dos profetas, mas atualmente, Ele nos tem falado através do Seu Filho, Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, e eu não posso esquecer disso em hipótese alguma, em nenhum único minuto. Por quê? Porque Ele é o centro da narrativa. Ele é a verdade absoluta. Isso é muito, muito, muito importante que nós entendamos. Chegaram a dizer para mim uma coisa muito interessante. Me disseram que, afinal de contas, que essa paternidade física, ela existe porque são filhos espirituais. Tá. Se esse moço aqui é pai desse outro moço aqui espiritualmente, o que Deus seria deles? Se ele já é... O que Deus seria desse moço aqui, uma vez que este homem é pai dele espiritual? O que Deus seria dele? Se esse já é o pai espiritual? Esse é o meu primeiro ponto. Existe um texto em Mateus que me preocupa bastante. Nós vamos voltar para esse exemplo clássico. Esse texto me preocupa porque, afinal de contas, Jesus estava debaixo de um contexto interessantíssimo. Os mestres haviam praticamente se apossado da cadeira de Moisés. Ou seja, da autoridade de Moisés. Jesus fala isso em Mateus 23. E o que mexe comigo um pouco mais é que Jesus traz um alto aqui da conversa importantíssimo. Jesus começa a falar de como os mestres, como os fariseus, como eles viviam uma vida para se demonstrar para as demais pessoas. Como eles faziam... Gente, assim, esse capítulo é tão rico, tão rico que eu fico assim até um pouco perdido porque tem tanta informação que eu quase que morro. Tá. Jesus fala assim, O fato deles estarem ali procurando saudações, procurando serem aclamados, procurando o tempo todo serem reconhecidos pelas pessoas. E numa altura do versículo 8, Jesus diz algo maravilhoso. Jesus diz assim, Vós, porém, não sereis chamados de Rabi. Rabi, Rabone, os dois trazem a mesma influência, os mesmos sentidos, que no caso é mestre. Pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ele já nos explicou o que nós seríamos. Nós seríamos irmãos uns dos outros, e não um mestre uns dos outros, porque a saber só existe um mestre. Ele explica isso aqui no verso 9. E a ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Calma, vamos deixar o pai um pouquinho de lado aqui, para nós podermos entender o que ele quis dizer acerca de mestre. Verso 10. Não sereis chamados de mestre, pois um só é o vosso mestre. O Cristo. Ele estava dizendo aqui que somente ele era o mestre. Então ele fechou algumas coisas importantes. Ele disse que nós não deveríamos chamar ninguém de mestre, nós não deveríamos ser chamados de mestre, e nós não deveríamos nos sentir mestres. Olha que contrapartida complicada. Jesus pediu para os discípulos batizarem em nome dele. Ou seja, os discípulos estavam em nome dele, batizando pessoas para ele. E naquela época era comum, para você ter noção, o mestre batizar as pessoas, que eram discípulos do mestre. E Jesus pegou discípulos dele para batizar pessoas para ele. Exatamente o modelo que o pai entregou para Jesus fazer na terra. Olha para você ver que interessante. Jesus aqui na terra nunca se passou por pai de ninguém. E Jesus aqui na terra fez questão de destacar que ele era o filho e que o pai era o pai. E deixou bem claro que a obra de Deus, como todas as letras, era reconhecer Jesus como filho, reconhecer Deus como pai, e que o pai havia enviado Jesus, o filho de Deus, na terra. Isso é de suma importância. Uma outra coisa interessantíssima que aconteceu é que Jesus fez questão de não deixar nem mesmo uma única palavra escrita em um diálogo entre ele e José. Porque, afinal de contas, nós precisamos levar em consideração o que o pai determina a ser filho. Jesus é o nome do corpo. O Cristo é o ser metafísico dentro desse corpo. Antes do Espírito Santo vir sobre Jesus, Jesus era reconhecido como Jesus de Nazaré. Quando Jesus, com todas as letras, recebe o Espírito de Deus, o Espírito do Pai sobre ele, ele passa a ser reconhecido como Jesus, o Cristo. As pessoas passam a reconhecer a divindade de Jesus, real e realística. Preste atenção. Por que que, no caso, José não foi reconhecido como pai de Jesus? Mas a Bíblia destaca com todas as letras que Maria era a mãe de Jesus, não a mãe do Cristo, mas a mãe de Jesus, o corpo. Porque, afinal de contas, gente, o que que nós somos? Nós somos espíritos. Nós temos uma alma, mas nós, literalmente, não somos a nossa alma. E nós moramos dentro de um corpo. O que que define nós como filhos de Deus? O fator espiritual, o fator espírito em si. O espírito que nós temos em si. Não a estrutura espiritual, mas o espírito que somos. Ou seja, Hebreus 12 diz que ele é o pai dos espíritos. Com todas as letras. João 3 em diante diz que o espírito ali é o próprio pai. E que aqueles que são nascidos desse espírito, para ser nascido desse espírito, no próprio contexto, declara que eles são filhos do espírito. Ou seja, esses filhos do espírito, se eles são filhos, é porque eles também têm um pai. Isso é muito, muito importante que nós entendamos. Jesus, ele diz algo também muito interessante. Jesus, ele deixa às claras o contexto de mestre. E no meio do contexto de mestre, Jesus diz assim, Jesus não chama, em hipótese alguma, José de pai. E mais um detalhe, nem Maria de mãe, ele a chama de mulher. Porque afinal de contas, quem gerou, preste atenção que eu vou lhe dizer, quem gerou absolutamente Jesus dentro de Maria foi o Espírito. O Espírito do Pai, o Espírito de Deus. É isso que nós precisamos entender. O Espírito que no Antigo Testamento, na Tanar, ele chama de meu Espírito. Com todas as letras. Algo também que mexe muito comigo, que nessa conversa, tudo isso esclareceu com muita ênfase no quarto das camarinhas, é que quando Jesus foi falar em Marcos, no capítulo 3, versículo 31, nós já gravamos um vídeo sobre isso, somente o pai pode ser seu pai. Algo que mexeu absolutamente muito comigo foi que as pessoas se achegaram do lado de fora, a mãe de Jesus chegou com seus irmãos do lado de fora. No verso 32, olha que interessante. Muita gente estava sentada ao redor dele. E lhe disseram, olha, a tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão à tua procura. O verso 33, observe para você ver o que Jesus diz. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é a minha mãe e quem é os meus irmãos? Irmãos no plural, porque inclui o quer seja homem ou mulher, que no texto assim está dizendo irmãos e irmãs. No verso 34, olha, correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis aqui a minha mãe e eis aqui os meus irmãos. Verso 35, portanto, qualquer que fizer, qualquer pessoa, inclui qualquer pessoa, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus criou um critério aqui para ser pai dele, o filho de Deus. Qual é esse critério? Critério simples e exclusivo. Jesus diz com todas as letras que qualquer que fizer a vontade do pai, esse pode ser irmão de Jesus, o filho de Deus, irmã de Jesus, o filho de Deus, mãe de Jesus, o filho de Deus. Ele caracterizou critério para se tornar irmão, irmã e mãe. mas ele não caracterizou isso critério para ser pai dele. Absolutamente ele não caracterizou isso critério. Havia-se um conceito de reconhecer Abraão como pai, como pai Abraão, pai Abraão, pai Abraão, pai Abraão. Jesus deixou bem claro aqui na passagem de Mateus, com todas as letras, que nós não deveríamos chamar ninguém na terra por pai, a não ser o pai celeste. Queridos, se você observar, Jesus não chamou ninguém na terra por pai, a não ser o pai celeste. Me disseram assim, Wagner, mas é pai espiritual, tá? Se Abraão é o pai espiritual de Jesus ou das demais pessoas, como filhos de Abraão, como as pessoas dizem, porque elas entenderam errado e Jesus veio as corrigir aqui, se Abraão no caso seria pai físico, seria um sério problema, porque afinal de contas, Abraão não está fisicamente na terra, então não dá para ser pai físico. Esse é o primeiro ponto, que já entrem em contato. Então não dá para ser pai físico. Ah, mas então Abraão era pai espiritual, Jesus disse para não chamar ninguém na terra de pai. Bom, ele mesmo diz que o Espírito é o pai. Hebreus diz que ele é pai dos Espíritos, então ele é um pai espiritual. Então, afinal de contas, será que daria para nós chamarmos Abraão ou qualquer outro ser na terra de pai espiritual? O que você acha? Mediante aos textos que Jesus nos deu. Aí disseram para mim assim, Wagner, mas tem um detalhe, afinal de contas, Paulo chamou Timóteo de filho. E tem outro detalhe também, além de Paulo, nós tínhamos Elias. Elias chamava, Eliseu chamava Elias de pai. Tá. Todos esses textos existem. Mas uma coisa que eu quero que você guarde dentro do seu coração. Quando nós estudamos verdadeiramente os textos em Hebraico, nós vemos que os sentidos que são empregados entre Eliseu e Elias não é bem o termo paternidade. Não é bem o termo entre o pai e o filho. Não é bem esse termo. Embora a palavra traduzida ele é pai. Quando nós olhamos Paulo, a pergunta que eu tenho para fazer é se Paulo decidiu se contrariar mesmo. Porque Paulo disse que nós somos predestinados. Eu vou repetir a palavra uma vez mais. Que nós somos predestinados a sermos filhos de Deus. O meu problema não está com o ensino de Paulo. O meu problema está com a falta de concordância, a falta de consciência que as pessoas que as pessoas têm com os ensinos de Paulo. Eu posso pensar da Bíblia o ensino que eu quiser. Eu posso pegar ali dentro e inventar aquilo que eu tiver vontade de inventar ou repetir um ensino geracional de muitos anos atrás. Esse é o meu maior problema. Será que Paulo estaria se contrariando dizendo que ele era pai espiritual de Timóteo uma vez que ele mesmo disse que nós somos predestinados a sermos filhos de Deus e termos Deus como nosso pai? E agora? Será que não somos nós que estamos criando um conceito em cima de uma declaração de Paulo? Porque afinal de contas Jesus disse que Deus ele é o nosso pai celeste. Ele é o nosso pai espiritual verdadeiramente. Absolutamente ele é o nosso pai. antes da ressurreição de Jesus um dado importante que eu queria que você observasse antes de Jesus ressuscitar Jesus disse para os discípulos já não sois mais meus servos porque conheceis os meus segredos agora sois meus amigos ou seja eles saíram de servos para amigos depois de um tempo depois que Jesus ressuscita Jesus aparece para eles e diz assim olha avise aos meus irmãos uau meus irmãos mas não eram amigos que eu me encontrarei com o Deus deles o meu Deus o pai deles o meu pai depois que Jesus ressuscita Jesus o véu ele se rasga o Deus que estava preso dentro de um tabernáculo agora está aberto para ser pai da humanidade toda o Deus que estava reconhecido ali para uma pequena fração de pessoas agora ele está aberto na pessoa de Jesus para ser meu pai e seu pai quando o pai me disse isso dentro do quarto meu Deus quantas coisas passaram quantas coisas aconteceram quantas informações entraram dentro do meu peito eu fui invadido por uma impartição de informações dentro do meu peito e falei pai meu Deus chegou o tempo povo lindo de nós entendermos definitivamente o que Jesus veio fazer na terra Jesus ele veio restaurar o relacionamento do pai com os seus filhos Jesus ele veio restaurar a identidade perdida do Éden que Adão perdeu no Éden de filho Jesus veio restaurar a conexão entre o povo e Deus fazendo com que esse povo tivesse de volta a identidade de filho e passasse a reconhecer Deus como pai ele veio expressar o relacionamento dele entre ele e o pai dele ele veio fazer com que houvesse novamente a possibilidade lembra que ele disse deu-lhes o poder a palavra poder aqui é possibilidade de serem feitos filhos de Deus chamados filhos de Deus para que daí então pudesse novamente haver o relacionamento entre o pai e os filhos paternidade segundo Jesus segundo o filho de Deus segundo aquele pelo qual o pai usou para falar conosco dos tempos de hoje porque outrora era através dos profetas é o pai sendo o pai da humanidade pai dos seus filhos porque ele procura pessoas que expressem o relacionamento em espírito e em verdade como disse em hebreus ele é o pai dos espíritos absolutamente o pai dos espíritos chegou o tempo de você conseguir se relacionar com ele chegou o tempo de você descobri-lo como pai e chegou o tempo de você estar debaixo da realidade da paternidade do seu pai o pai ele almeja com todas as letras poder se relacionar com você e estar com você que o pai possa poderosamente te abençoar e te levar a profundidade de um relacionamento pois relacionamento com o pai já é profundidade e se você não sente profundidade naquilo que você vive com Deus é porque afinal de contas não há relacionamento que o pai possa te abençoar poderosamente tchau 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 Música Música